No dia 14 de agosto, a UFSM recebeu o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Ele esteve no Centro de Tecnologia para conhecer a infraestrutura dos laboratórios e os projetos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa. A visita fortalece a integração entre os pesquisadores do CT e a Força Aérea Brasileira. Legenda Adriana Zanotto